Música Música Aí eu quero mandar um abraço, quero mandar um abraço ao meu amigo Truíca, Truíca no canal 183, Obrigado. O primeiro de bola ali é ficar até perto do hotel E aí Tá ficando? E aí E aí E aí E aí O campeonato de Porto Pro Sabe mesmo, uma data Aí, o saco é ligado, tá aí Oito minutos, quatro minutos, da categoria menina Oito minutos, categoria menina Oito minutos, categoria menina Oito minutos, categoria menina